Shalom a todos Laila Tove pra você hoje é mais uma noite já é o primeiro dia o pôr do sol do sabato já se foi e nós estamos com a nova programação sobre a refutações gerais, análises breves, mas que trazem o entendimento bem profundo acerca das escrituras etimologia das palavras seus significados em hebraico e outros idiomas como latim Marcelo, eu não tô conseguindo te ouvir não, aqui parou a gente vai dar as escrituras e aí a gente vai dar as escrituras eu não tô conseguindo te ouvir não, aqui é Shalom, mais. Estou de volta. Beleza, a gente teve um problema com a nossa rede aqui. Deu uma queda, realmente, sumiu a sua voz. Até que parte você ouviu falar? Não, só vi na parte que você estava traduzindo lá no YouTube, alguma coisa assim, né? Ah, sim, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia desse novo quadro, Refutações Gerais, não é apenas que o professor em si, ele traga os seus diálogos, traga as suas informações. Mas é também, durante os seus questionamentos, o convidado ou os convidados ou os participantes ao vivo, possam também trazer os seus conteúdos, trazer os seus entendimentos em tempo real. Isso faz com que o nosso conhecimento, ele venha a ser expandido, porque uma vez que há refutações durante um diálogo sadio, dá-se o entendimento de vários caminhos e uma forma ampla, mas com o mesmo significado e o mesmo sentido. Hoje, vamos começar falando sobre os dois únicos caminhos, tema que faz parte do nosso estudo da centralidade das escrituras, mas que iremos aproveitar este quadro para abordarmos ainda mais, ou seja, com uma maior profundidade sobre o seu entendimento. Vamos começar em Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Eu vou pedir ao nosso convidado para que ele faça a leitura de forma pausada e respeitando a sua pontuação para que haja um melhor entendimento e compreensão do texto a seguir. Por favor, pode fazer a leitura? Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13 até o 14. Verso 13. Entrai pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem a vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Glórias ao Eterno. Quando nós olhamos para esses dois versículos, falando sobre esses dois caminhos, a maioria das pessoas tem o entendimento que a Bíblia só fala apenas sobre esses dois caminhos. Na verdade, a Bíblia fala sobre três caminhos em que o ser humano pode traçar, ou seja, ele pode andar por ele. Seja o caminho natural, o que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 56, no seu verso 11. Eu vou abrir com vocês. que também faz parte do nosso estudo da centralidade das escrituras, caminho natural, no verso 11. Vou ler apenas a segunda parte dele. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez, vantagens, apenas para si. Não iremos aprofundar muito nessa questão do caminho natural, porque todo o seu conteúdo e toda a sua explicação, ela já está bem apresentada no último estudo de análise crítico-textual da centralidade das escrituras. Mas, apenas a nível de conhecimento, o que vem se tratar o caminho natural para você, Amós? Caminho natural? Sim, exatamente como aparece a palavra no texto. Qual é o significado do caminho natural para você hoje? Eu acredito que o caminho natural significa o rumo que a gente destina durante a vida. O caminho que cada um procura seguir. Eu acredito que seja esse o caminho natural. O caminho das escolhas individuais. Individuais. Ok. Normalmente, quando olhamos para o texto de Mateus, capítulo 7, e encontramos ali a referência de dois caminhos, temos a ideia de que, ou você vai escolher o caminho fácil, que a gente pode colocá-lo como caminho natural, ou você vai escolher o caminho que Eixo ele falou, ou seja, que Jesus ele disse, o caminho estreito, o caminho da porta estreita. É bem certo que a Bíblia não traz tanta ênfase para o terceiro caminho, visto que ele faz parte da vida cotidiana de todo ser humano. Uma breve análise no texto de Salmos, no Salmos 119, nós encontramos resposta para esse caminho. E o porquê que a Bíblia não faz tanta ênfase sobre esse caminho. No número 9, encontramos assim, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Observem bem que aí está deixando muito claro que é o caminho desse jovem. Vamos fazer uma breve conjectura. Digamos que você é um jovem e você está querendo escolher o melhor curso da faculdade para você fazer. Ok, até aí não tem nenhum problema. É sua escolha. É você que tem que decidir. Esse é o seu caminho. Algumas pessoas chamam esse caminho de destino. Elas dizem, esse é o destino que ele escolheu para a vida dele. Na verdade, a expressão destino, ela soa de uma forma muito mística, quando na verdade a Bíblia, ela aponta essa palavra caminho para de uma forma generalizar todas essas ações. Ok, para generalizar essas ações. Como assim, Marcelo? Traduz isso daí. A Bíblia, por ter sido escrita há muitos, muitos anos atrás, digamos até milênios atrás, não tinha uma linguagem tão facilitada como nós temos nos dias de hoje, onde você, muitas das vezes, utiliza gírias e expressões idiomáticas para definir, ou seja, para se expressar de uma forma não tão antiquadra para falar com as pessoas. A Bíblia, por sua vez, ela muitas das vezes utiliza uma palavra para representar muitas outras. Exemplo disso está bem aqui na nossa frente. Quando a Bíblia fala sobre o ímpio, em hebraico, encontramos a palavra racha. Olhe os seus significados. Perverso, criminoso, ou seja, uma pessoa que, alguém culpado de crime, culpado de pecado. Vamos focar apenas na palavra culpado. Por quê? Alguém que é culpado, ele pode tanto ser culpado de um pecado contra Deus, ou contra o homem, como a gente encontra no próprio dicionário, ou o pecado de um crime já voltado para o ser humano. Ou seja, alguém matou uma pessoa, essa pessoa se torna homicida, ela está passiva das leis do seu país. Simples, fácil entendimento. Só que para para analisar. se não houvesse um dicionário para fazer a separação de que essa pessoa ímpia, ela também representa alguém perverso no lugar de criminoso, ou uma pessoa culpado no lugar de perverso, está aí o grande motivo do porquê hoje muitas pessoas quando olham para as escrituras e veem vários textos falando sobre várias coisas, acabam não entendendo a sua compreensão. Visto porque a Bíblia, ela muitas das vezes usa uma palavra para representar várias outras. Mas, se eu ou não tiver o conhecimento etimológico daquilo que aquele texto está querendo me dizer, eu acabo caindo nos erros de interpretação e como nós vemos nos dias de hoje, de formas grotescas demais. Voltando novamente para o conteúdo do caminho, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Observa, é o caminho do jovem. Pergunta é respondida da seguinte forma, vivendo-o de acordo com a tua palavra. Olha que interessante. Então, o texto está deixando bem claro o quê? você pode ter suas escolhas, mas se as suas escolhas for baseada, ela respeitar os preceitos da palavra do eterno, não há nada e nem qualquer coisa que possa ser um empreendimento contra as suas escolhas e as suas ações. Porque antes de você tomar as suas decisões, todas elas vão estar em primeiro lugar respeitando a palavra do eterno. Simples. Olhamos para o número 105, ainda de Salmos 119, nós encontramos algo lindo no texto. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A função da palavra é de trazer clareza e esclarecimento, entendimento, compreensão, conhecimento para que você possa, nesse seu caminho e não destino, o seu caminho, fazer suas escolhas sem ofender a pessoa de Deus, sem ofender a pessoa dos homens e viver de uma forma sadia, de uma forma que venha agradar ao eterno. Até aqui, tudo ok? Tranquilo. Vamos avançar novamente? Voltando para o texto de Mateus, capítulo 7, nós olhamos a palavra entrai pela porta estreita. vamos fazer uma breve marcação nessa palavra porque ela tem uma significância, uma importância, melhor dizendo, muito grande para o nosso entendimento. Calma aí, deixa eu mudar a fonte, a cor, que essa cor acredito que tenha ficado bastante escura, só um instante. certo? E vamos marcar a palavra caminho. caminho. Novamente, encontramos a palavra caminho. Mais uma vez, encontramos a palavra porta. Caminho, mais uma vez. e, por último, mais uma vez, caminho. Se a gente analisar essas marcações, você consegue entender de uma forma muito clara o porquê que eu não posso, de forma alguma, desassociar a porta do caminho. você tem, Amós, alguma ideia do porquê que eu não consigo desassociar essa porta desse caminho? Não. Lembra do que eu tinha dito, que muitas das vezes a Bíblia, ela usa uma palavra para representar várias outras? De uma forma clara o que eu quero dizer é exatamente isso aqui. Se a gente olhar para Gênesis, no capítulo 1, verso 3, você vai ver que a palavra luz, que, no nosso português, derivando do latim, que vem de lux, no hebraico, encontramos a palavra or, que tem o mesmo significado de luz, não muda, não tem variação, e mais abaixo, depois que a gente entende o que que é essa luz, encontramos nos versos 14 até o verso 18, os derivados da luz. Observa que a luz está bem aqui embaixo no último verso. Mas, luzeiros, luz, zeiros, é plural da luz, certo? Luzeiros, luzes, é plural da luz. Se a gente pega a palavra iluminarem, iluminar, luminares, por que que essas palavras, elas são derivadas da palavra luz? Você tem uma ideia do porquê? Não. É muito simples. O hebraico, ele trabalha com aquilo que nós chamamos de raiz. O que que é uma raiz? Imagina uma árvore, o seu tronco, seus galhos e as suas folhas. Se for o caso, até mesmo seus frutos. Antes de chegar no processo do tronco, galhos, folhas, flores e fruto, quem é que entra em primeiro lugar na sua ação? É a raiz. Uma árvore que não tem raiz, ela nem cresce. É uma questão de lógica. Lembra que a gente falou da raiz? A raiz aqui é a luz. E se você observar a forma como ela está marcada, onde? No seu último versículo, isso faz parte do entendimento em nível dois, análise de códigos das palavras dentro do texto. Observem bem, código não tem nada a ver com o ocultismo, longe disso. São apenas informações que estão dentro do texto, mas que uma leitura muito rápida e sem marcações, elas não ficam claras para o nosso entendimento. Voltando, luz é raiz, luzes, luseiros, são plurais dessa luz, ou seja, a luz primordial, perdão, a luz primária, o início de tudo. As luzes são o seu plural, é o seu resultado da quantidade ou da potência que essa luz ela produz. luz onde? No seu início, luseiros, a mesma coisa. Mas a pergunta que eu fiz, por que que iluminarem, iluminar, iluminares, são derivados dessa raiz luz? É simples, porque para iluminar no singular precisa de uma fonte primária, que nesse caso é a luz. para iluminarem, desculpa, no seu plural, ela precisa de uma fonte primária, que nesse caso é a luz. Deu para ficar claro a partir dessa explicação? Deu sim. Ok. Agora que entendemos sobre a raiz das palavras e as suas variações e as suas significâncias e equivalências, vamos voltar para o texto de Mateus, capítulo 7, e vamos analisar e entender o que que essa porta tem a ver com esse caminho. Alguém poderia dizer, Marcelo, mas o texto já está dizendo entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que levam à perdição e muitos são que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil caminho que conduzem a vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Numa leitura muito rápida, você poderia dizer que a porta é uma coisa e o caminho é outro. Olha, até esqueci de marcar aqui. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Você consegue enxergar que apenas aqui na primeira parte dá o entendimento que a porta é uma coisa e o caminho está falando de outra coisa? Você consegue enxergar dessa forma? Aí, no caso, eu acredito que elas se combinam basicamente, né? Certo. Muitas pessoas... Até a porta, no caso, eu vejo por essa visão. Não sei se estou certo. Esse caminho leva até essa porta. Ah, o caminho leva até essa porta. Até essa porta. Quer falar mais alguma coisa? Não, no momento, é só isso mesmo. Eu não sei se meu entendimento está certo, mas eu creio que, no caso, há uma relação, a relação entre a porta e o caminho é esse. E o caminho, né? Ele vai levar até essa porta. certo, ok. Na verdade, o seu entendimento é o entendimento natural de todo mundo que não tem acesso à raiz das palavras e o seu entendimento etimológico. Eu vou mostrar o porquê. Quando a gente olha para essa palavra porta, porta, aqui eu trago uma observação. Algumas pessoas que vão assistir esse vídeo depois, podem até dizer assim, ah, mas aqui o texto está em grego. Por que que você vai fazer a associação dessa palavra porta com algo que está em hebraico? Vamos com calma e a gente vai entender de uma forma perfeita. Vou fazer agora, vou mostrar para você como que é o entendimento bíblico dessa porta, baseado com a etimologia e a forma de escrita desde a época quando o povo saiu da Babilônia. É exatamente isso aqui. A imagem não está muito legal, mas eu acredito que você vai conseguir entender o que é a porta e por que a gente não pode desassociar de forma alguma a porta do caminho. Você consegue ler o texto que apresenta, por favor? Consego. É Dalet, se não me engano, acho que é essa pronúncia, né? Dalet. Isso, exatamente. É o equivalente à letra D do alfabeto hebraico. Correto. Dalet representa no caso do caminho para entrar, simbolizada pela porta. Dalet pronunciado como importa. Ok. Eu acredito que você já deve ter matado a charada da coisa, né? Ou ainda está difícil o entendimento? Deixa eu só dar uma olhadinha mais uma vez aqui, com tileza. Sim. Enquanto você analisa, eu vou aqui aumentando ainda mais o nível de conhecimento de todos. Por que que a letra Dalet ela representa uma porta? Por que que ela representa a porta? Lá na época ainda do palio hebraico, quando ainda não se tinha uma ideia atual dos nossos tempos de hoje, de forma de escrita, havia-se uma necessidade de você fazer representações da sua fala, dos seus sons fonéticos por meio de desenhos. Um exemplo claro disso é a própria escrita dos egípcios, quando eles usavam ali figuras para representar uma palavra ou até mesmo um texto em si. é interessante lembrar que quando a bíblia foi escrita, ou melhor, o pentateuco foi escrito, Moisés foi doutrinado e ensinado com os conhecimentos egípcios. Mas olha que interessante, quando Deus trouxe as revelações de Gênesis, quando Deus falava com ele em Êxodo, Levíticos, em número, o interessante é lembrar que Moisés poderia ter pedido para, ou seja, ditado e pedido para escrever todo o pentateuco em qual língua? Na língua egípcia. Mas a onisciência do eterno é tão grande, tão grande, porque se anos mais tarde, quando fosse encontrado as formas escritas, e não apenas isso, quando fosse ensinado ao povo, ou melhor, a necessidade de ensinar o povo a Torá, como você acha que os soferins, os escribas, os sacerdotes, os levitas, como você acha que eles iriam conseguir ensinar a palavra do eterno por meio da Torá com símbolos e desenhos egípcios? para para pensar na confusão que seria isso. O pior, para quem está fazendo a leitura e ensinando, seria totalmente difícil. E mais ainda, para quem estivesse ouvindo, você trazer representações utilizando uma linguagem figurada, símbolos em figura, para poder se comunicar com as pessoas. É o mesmo que eu utilizar nesse momento, o seguinte, eu quero falar sobre algo que está aqui na minha mesa. E eu digo para você assim, copo, garfo, prato, gaveta de chip. Você entendeu o que eu quis dizer? Não. porque eu usei figuras na minha linguagem para me comunicar com você. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, tem um copo sobre a mesa, o garfo que está dentro do prato, e uma gaveta de chip que eu tirei do celular. Seja sincero, você nunca iria entender que era exatamente isso que eu queria dizer. Isso por que? Porque eu usei aqui uma linguagem figurada, eu usei símbolos para representar aquilo que eu queria dizer. Essa seria a confusão que tanto Moisés como os levitas, os sacerdotes, os profetas e o povo principalmente que não tinha acesso a Torá, essa seria a confusão de todos. Mas o eterno na sua inciência, ele já tinha pensado nisso tudo. Avançando um pouco a história, quando o povo saiu da Babilônia, que eles já saíram de lá com conhecimento escrito, ou seja, da escrita babilônica, veio-se o palio hebraico e as suas variações do hebraico, trazendo o que? O hebraico que nós temos hoje. É interessante saber que a letra A, perdão, a letra que tem equivalência de A, mas ela também pode se tornar letra E, letra I, no hebraico, eu estou falando do Aleph. A origem dessa palavra era exatamente para representar algo que chega a ser até engraçado para os nossos tempos de hoje. Aí você diz, Marcelões, como é ser engraçado? Eu vou mostrar nesse momento, na tela, para que você consiga entender o que que eu estou querendo dizer com isso. Só um instante. Mas grava essa figura do Dalet aí, tá ok? Tranquilo. Olhando só um instante, olhando aqui da nossa direita para a esquerda. Essa aqui é a letra Aleph do alfabeto hebraico. Olhando para a figura abaixo, o que que você consegue entender disso aqui? O que isso aqui se parece para você? Representa a cabeça de um touro, de um boi, alguma coisa assim, um animal com chifre. Exatamente. No palio hebraico, essa letra que nós temos hoje, ela é usada exatamente dessa forma, para representar esse som de Aleph e quando melhorou, ou seja, se modernizou a forma escrita, ela passou para cá e o que nós temos hoje, o resultado é exatamente esse, o Aleph. Nota que para representar essa letra aqui, usava-se a figura de um touro, um boi. Você sabe o que essa letra que ela representa? força. É exatamente isso que ela representa. Força. A letra que nós estamos estudando nesse momento é essa aqui, o Dalet, que é o equivalente ao D. Olha o que a figura dela representa. Olhando dessa forma, fica muito estranho para você entender que isso aqui é uma porta. Interessante, não é? Sim. Vamos avançar. avançar. Vamos avançar. voltando novamente lá para aquela imagem da letra D, ou seja, o Dalet, depois de trazer essa ... O áudio subiu aí, Marcelo. da vence ... ... ... ... ... E aí E aí Estou cremido Lórias é o Eterno A conexão caiu de novo, mas estamos de volta Consegue me ouvir perfeitamente? Consigo Ok Voltando ao que eu estava dizendo Depois que a gente consegue entender Que tudo em hebraico Todas as letras, todas as palavras Elas sempre vão ter Um seu significado, elas sempre vão ter Algo a mais para nos trazer De informação Isso é muito bom E aumenta ainda mais O nosso conhecimento e entendimento Sobre a palavra do Eterno Agora que a gente já conseguiu entender Que a letra Aleph Representava ali A cabeça de um boi Ou seja, a força O Dalet Como nós vimos Representando uma porta Detalhe A porta Aberta Se você consegue perceber Está vendo? A porta Aberta E o seu significado Caminho para entrar Entendeu? Por que a gente não pode Desassociar A palavra Porta De caminho Porque ambas Fazem parte Da mesma raiz Conseguiu entender? Agora deu para dar uma Clareada Exatamente É como a gente sempre diz Me ouve, me ouve Pouco a pouco Aos poucos De uma forma Simplificada Mas com o peso da verdade As coisas começam a fazer Mais sentido E mais clareza Nas escrituras Ok Voltando Para o texto de Mateus Voltando para o texto de Mateus Quando nós encontramos Essa informação Entrai pela porta estreita Essa expressão porta Ela já está dizendo Entrai pelo caminho estreito Ficou claro agora aqui? Ficou Pois largo É o caminho E amplo Aí você pode olhar assim Mas aqui vai ter uma redundância Percebe-se Nós estamos fazendo A leitura de um texto Em português Mas olhando Uma visão Da palavra Em hebraico Então a sua concordância Verbal Ela nunca Vai ser 100% Encaixada Dentro do texto Mas isso Na verdade Não importa O que importa É o resultado Do seu entendimento Então vamos ler de novo Entrai pelo caminho Ou melhor Eu vou deixar você Fazer a leitura Por favor Pode ler Por gentileza Essa primeira parte E depois aqui O segundo versículo Por favor Exatamente como a gente Viu da forma etimológica Correto Verso 13 Entrai pela porta estreita Pois larga Pois larga É a porta E amplo caminho Que levam A perdição E muitos São os que entram Por esse caminho Porque estreita É a porta E difícil O caminho Que conduzem A vida Apenas uns poucos Encontram Esse caminho Agora Agora Substitui A palavra Porta Por caminho Em todas as vezes Que você vê a porta Por favor Entrai pelo caminho Estreito Pois Largo É o caminho E amplo O caminho Que levam A perdição E muitos São São os que Entram Por esse caminho Porque estreito É o caminho E difícil O caminho Que conduz A vida Apenas uns poucos Encontram Esse caminho Perfeito Você observou Que respeitando A forma etimológica Parece que o texto Ficou até mais fácil De ler e entender Sim Exatamente Entrai pela porta A porta Representa um caminho Então não tem como Eu desassociar Essa porta Desse caminho Lembra da ideia Que é a base Desse nosso programa Uma análise Crítico Com refutações Gerais De ambas as partes Lá atrás Você tinha O entendimento De que Essa porta Ela estava No final Desse caminho Você lembra disso? Lembro E agora Você ainda Continua Entendendo Que essa porta Está no final Desse caminho Não Agora Deu uma mudada O caminho Ele está na porta Em outras palavras Ambos É a mesma Coisa Isso É maravilhoso Quando a gente Começa A entender A palavra A gente começa A entender A escritura De uma forma Geral Porque tudo Começa a se encaixar Tudo começa A fazer um sentido Muito grande Eu falei Sobre o caminho Natural Esse texto Também fala Sobre ele Certo? A gente Falou um pouco Ali Sobre o caminho O terceiro caminho Que é o caminho Que a Bíblia Não aborda muito Já que ela Faz parte De toda a vida De todo ser humano E aqui Ela apresenta Um outro caminho Um segundo caminho Representando Essa Essa escolha Mais dificultosa Eu sou um pouco Crítico Em acreditar Que esse caminho Aqui Ele é dificultoso Aí você poderia dizer Assim Marcelo Mas como assim O próprio texto Está dizendo Porque estreita É a porta Edifício O caminho Que conduzem A vida É exatamente Isso que está No texto Por que você acha Que esse caminho Ele não é difícil Ele não é dificultoso Calma Eu vou explicar O porquê Uma vez Que você Decide Trilhar O caminho Sobrenatural Mas que caminho É esse Marcelo? É o caminho Das escrituras Basta a gente Pegar João Capítulo 14 Verso 6 Ou melhor Para que a gente Tenha um entendimento Mais vasto Desse texto Por favor Leia do verso 1 Até que o verso 7 Verso 1 Não permitais Que o vosso coração Se preocupe Crede em Deus Crede também em mim Na casa do meu pai Há muitos aposentos Se não fosse assim Eu teria dito a vós Portanto Vou para preparar-vos lugar E quando eu me for E vós tiver preparado O lugar Virei de novo E vos levarei para mim Afim de que Onde eu estiver Esteja em vós também Vós sabeis Para onde eu vou Reconheceis o caminho E da Goules Tomé Senhor Não sabemos Para onde vai E como poderemos Conhecer o caminho Asegurou-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Se vós de fato Tivesse Me conhecido Terieis conhecido Também A meu pai E desde agora Vós o conheceis E o visto Ok Você entendeu O que que é o caminho Sobrenatural? No momento não Eu entendi aqui Nesse texto De Jesus Ele vai fazer A junção Ele vai dizer Que ele é o caminho Também Eu não sei se é nessa passagem Aqui Se eu estou fazendo Confusão Tem outra passagem Que ele também Vai se comparar Com a porta Exatamente Exatamente Ele também faz Essa comparação Com a porta Sim Por que? Lembra do que eu disse Antes Antes de entrar Nesse texto Que Não tem como Desassociar O caminho Da porta Porque ambas É a mesma coisa Vamos lá Vamos pegar aqui Um passo a passo Sem tomar muito tempo Mas para a gente Entender O que que está Sendo dito aqui Tomé Pergunta Senhor Não sabemos Para onde vai Mas como podemos Conhecer O caminho Olha a pergunta Que Tomé Ele faz Assiguro Jesus Eu sou O caminho Você sabe O que que Jesus Respondeu aqui Para ele? Tem uma ideia Do que que Jesus Respondeu aqui Para ele? Não Você lembra De quando Jesus Ele pega Ele fala assim Vocês Já estão Há tanto tempo Comigo E vocês Ainda não Me conhecem Quando aqui Tomé Ele diz Para Yeshua Como E como Poderemos Conhecer O caminho Observa Aqui Que Tomé Ele estava Numa condição Que o texto De Isaías No capítulo 56 Chamou Os sentinelas De Israel De Israel E os seus Pastores Também Se alguém Que estava Com Yeshua Fez essa Pergunta É exatamente Por isso Aqui Isaías 56 No verso 10 As sentinelas De Israel Estão Cegas E não Tem Conhecimento Observou Sobre o que Sobre o que Ele estava Coisas Como Como assim Se a gente Pega Só um Instante Se a gente Pega Mateus Capítulo 6 A partir Do verso 25 Eu vou ler Só Algumas Alguns Versículos Aqui E vai Ficar Claro O porquê Que Jesus Ele Ignorava Esses Assuntos Do caminho Natural E ele Estava Mais Preocupado Em trazer Assuntos Do caminho Sobrenatural Presta atenção Portanto Vos afirmo Não andeis Preocupado Com a Vossa Própria Vida Lembra Que a gente Falou Sobre o Caminho Natural E o Caminho Que todo Ser Humano Ele Tem Que seria O terceiro Caminho Que a Bíblia Ela não Traz Tanta É É Isso Aqui Não andeis Preocupado Com a Vossa Própria Vida Ou Com o Vosso Próprio Caminho Agora Vamos avançar Quanto Ao que Há vez De comer Ou beber Nem pelo Vosso Corpo Quanto ao que Há vez De vestir Não é a Vida Mais que o Alimento E o Corpo Mais do que As roupas Vamos parar Aqui Só pra gente Entender O porquê Que Eixo Ele disse Não é a Vida Mais que o Alimento A resposta Pra Essa Afirmação Ou melhor Afirmação Perguntando Certo Que Jesus Estava fazendo Aqui Está no Texto de Provérbios Está no Texto de Provérbios Capítulo 4 Capítulo 4 Verso 22 Eu vou ler Aqui O verso 20 Do 20 Melhor Vou ler Do 19 Até o 22 Pra ampliar O entendimento O caminho Dos perversos É como As mais Densas Trevas Nem conseguem Saber Deixa eu pegar Uma outra tradução Só um instante Beleza Calma aí O caminho Dos ímpios Ou os culpados É como Densas trevas Nem sequer Sabem Em que tropeçam Meu filho Escute O que lhe digo Preste atenção As minhas palavras Nunca As perca de vista Guarda Guardias No fundo Do coração Pois São vida Para Quem As encontra E saúde Para todo O seu ser Acima de tudo Guarde O teu coração Pois dele Depende Toda A sua Vida Em outras palavras Vamos voltar Vamos voltar Para King James Em outras palavras Não é que Jesus Lá em Mateus 6 Ele não estava dizendo Que comer Não era importante Não Na verdade O que ele estava dizendo Era o que Olha Você precisa viver aqui Sim Mas essa vida aqui Ela é passageira Tem uma outra vida Que está aguardando Por você Qual? A vida Eterna Simples É por isso Que em Deuteronômios E o próprio Jesus Quando foi levado Até o deserto Para ser tentado É exatamente isso Que ele disse Não é só de pão Ou seja Não é só de alimento Que vai viver o homem Mas sim de toda Palavra A que dê Atenção As minhas instruções Mas sim de toda Palavra Que sai Da boca Do eterno Da boca de Deus Até aí Está dando para entender Tranquilo? Sim Provérbios Capítulo 8 Também fala Sobre esse assunto O verso 35 Por quanto Toda pessoa Que me encontra Acha A vida E ganha O favor do Senhor Toda pessoa Que me encontra Encontra quem? Encontra a palavra Ela vai fazer o que? Achar a vida Não é só a vida Terrena Mas também É a vida Avidora A vida Eterna É exatamente Isso que Eixo estava dizendo Lá em Mateus 6 Por isso Que Eixo Ele Parecia que Ele cortava Os assuntos Quando se falava De coisas humanas De coisas naturais Porque enquanto As pessoas Estavam Com uma visão Terrena Enquanto as pessoas Estavam apenas Ali Se preocupando Com o que elas Iam comer Com o que elas Iam beber Eixo estava Querendo que elas Entendessem Que Era melhor Elas darem Atenção Para toda Uma eternidade O nosso tempo De vida Aqui É rápido É passageiro Às vezes As pessoas Nascem Em alguns meses Alguns dias Elas morrem Alguns anos Quantas pessoas Jovens Estão morrendo Às vezes De forma Súbita De uma hora Para outra Será que Essas pessoas Estavam Fica aqui Para nossa Reflexão Mas é exatamente Isso que Eixo estava falando Não é a vida Mais que o alimento E o corpo Mais que as roupas Por que ele fala Do corpo Porque esse nosso corpo Que nós temos Ele vai ser usado Onde? Na vida eterna Ou seja O nosso corpo Quando ele for Transformado Ou glorificado Ele vai ter Uma grande importância É por isso Que nós vemos Várias vezes Em vários textos Principalmente Nos textos De Êxodo Até Deuteronômios Nós vemos Ensinamento Que devemos Cuidar do nosso corpo Detalhe Todo o nosso corpo Avançando Contemplai as aves Dos céus Não semeiam Não colhem Nem armazenam Em celeiros Contudo O vosso Pai Celestial As sustenta Não tem de vós Muito mais valor Que as aves? Qual de vós Por mais que se preocupe Pode acrescentar Algum tempo A sua Perdão Algum tempo A jornada Da sua vida Ou seja Vamos parar por aqui Eu acredito Que agora Já deu para entender O porquê Que Yeshua Ele até falava Sobre os assuntos Do caminho natural Mas ele não dava Tanta ênfase Tanta importância Ficou claro aqui? Ficou sim Verso 33 Buscai assim Em primeiro lugar Ou seja Antes de qualquer coisa O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Ou seja Todas as coisas Que humanamente Agora você precisa Elas serão acrescentadas Portanto Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará Suas próprias Preocupações É suficiente O mal Que cada dia Traz Em si mesmo Nossa Observou aí É como se Jesus Estivesse dando um fora Sendo Bastante Educado Bastante Delicado Sem querer Ofender A ninguém É exatamente O texto Que nós lemos Lá em João 14 Quando Tomé Faz essa pergunta Para ele Isso é quase Uma ofensa Indagou-lhe Tomé Senhor Não sabemos Para onde vai Na verdade Ele sabia sim Porque Eixo já tinha dito Várias vezes Olha Eu vou Para o pai Eu vou voltar Eu vou Retornar Para o meu pai Mas um dia Eu vou voltar Para estar Com vocês Novamente Tanto é Que ele afirmou No verso 4 Vós sabeis Para onde Eu vou E conheceis O caminho Eixo Estava afirmando Vocês sabem Para onde eu vou Mas por que Que Eixo Estava afirmando Isso Porque Eixo Já tinha dito Que iria Para o pai E por que Que Eixo Afirma E conheceis O caminho Muito simples Porque o texto De João No capítulo Primeiro Diz o que No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus Ele A palavra Estava no princípio Com Deus Verso 4 Nele estava a vida E a vida Era a luz Dos homens Verso 9 A palavra É a luz Verdadeira Que vinda Ao mundo Ilumina Toda a humanidade Ponto Voltamos Para João 14 Novamente Exatamente Isso Que Eixo Ele disse No verso 4 Vocês sabem Para onde eu vou Porque eu já falei Várias vezes Para vocês De onde eu vim E para onde Eu vou voltar E vocês Conhecem O caminho Vocês sabem Como vocês Precisam chegar lá Porque eu Que sou a palavra Eu já estou Esse tempo Todo com vocês E eu estou Ensinando para vocês Exatamente o que Vocês precisam fazer Para chegar até lá O 5 Indagou-lhe o Tomé Senhor Não sabemos Para onde vais E como podemos Conhecer O caminho Olha só Que palavra Que pergunta Mais ofensiva Assigurou-lhe Jesus A resposta Eu sou o caminho Em outras palavras Jesus estava Dizendo o que Olha só Eu sou a palavra Que eu estou falando Para vocês O tempo todo A verdade E a vida Para Vamos parar Por aqui Eu sou o caminho Qual o caminho? O caminho natural? Não O caminho Sobrenatural Esse caminho Que humanamente Falando Você não vai Conseguir entender Por que não vai Conseguir entender? Porque a palavra De Deus A Torá A Bíblia em si Ela fala de Assuntos naturais Sim Mas ela não Traz tanta Tanta ênfase Para esse natural Ela aponta Você Ela aponta Sua visão Para onde? Para o mundo Vindouro Ela aponta Sua visão Para o milênio Ela aponta Sua visão Para a nova Jerusalém A nova Yerushalayim Ou perdão A nova Yerushalayim É isso que ela aponta A verdade Peraí Mas por que Que Yeshua Fala Que ele é a verdade? Simples Se nós olharmos O livro De Segunda Pedro Capítulo 3 Nós vamos Entender O por que Que Yeshua Ele falou Que ele É a verdade Por favor Leia Por gentileza Aqui do verso 1 Até o verso 4 Em alguns minutos Nós vamos fazer Ou seja As nossas Considerações E vamos fazer A conclusão Do conteúdo Que nós estamos Apresentando Por favor Leia do verso 1 Até o verso 4 Amados Esta é agora A segunda carta Que vos escrevo Em ambas Procuro despertar Com estas Recordações A vossa mente Sincera Para que vos Lembreis Das palavras Que anteriormente Foram ditas Pelos santos Profetas Bem como Do mandamento Do senhor E salvador Que os vossos Apóstolos Vos ensinaram Antes de tudo Considerai Atentamente Que Nos últimos dias Surgirão Escarnecedores Anunciando Suas Ombarias E seguindo Suas próprias Paixões Eles Proclamarão O que aconteceu Com a promessa Da sua vinda Ora Desde que Os antepassados Morreram Tudo Continua Como desde O princípio Da criação Beleza Será que Isso é uma Verdade? Será que Esses Ensinamentos Eram De fato Verdadeiros? A gente Poderia Pegar Vários Outros Textos Falando Exatamente Sobre Esse Mesmo Assunto O apóstolo Paulo Por sua Vez Ele Enquire Passa Que Posso Mais Embrança Embrança De De E aí Voltamos Tivemos um pequeno problema de conexão Mas já estamos de volta Eu vou compartilhar com você O texto de 1 Timóteo Capítulo 6 A gente vai ler apenas alguns versos Ok? Só recapitulando o que nós estávamos dizendo O apóstolo Paulo Ele, além de Timóteo Ele também trazia consideração Sobre a mentira Ou seja Sobre os ensinamentos que não eram verdadeiros Para Timóteo Entre tantos outros Que ele tinha oportunidade De escrever as cartas Para poder alertar essas pessoas Bem aqui Em 1 Timóteo Capítulo 6 No verso 3 Até o verso 5 Nós encontramos Mais um porquê Que em Yeshua Ele disse que Além de ser o caminho Ele era a verdade Você pode, por favor, ler Do verso 3 Até o verso 5 Verso 3 Se alguém ensina falsas doutrinas E não concorda com a sã doutrina De nosso Senhor Jesus Cristo E com a teologia Que é segundo a piedade É arrogante E nada compreende Todavia Delira em questões E controvérsias Acerca de palavras Essa atitude Brota As invejas Brigas De formações Suspeitas malignas Batalhas constantes Entre aqueles Que têm a mente corrompida E que são privados Da verdade Os quais Imaginam que a piedade É fonte de luta Beleza Ótimo É importante também Lembrar Do que que Pedro Também ele disse Acerca Sobre esses assuntos Diversas vezes Pedro Ele também falou Só um instante Diversas vezes Pedro Ele também falou Em suas cartas Sobre as hipocrisias Sobre as hipocrisias E os ensinamentos Falsos Que seriam Dados Para as pessoas Que viessem Prestar atenção Nesses ensinamentos É exatamente Por isso Que Yeshua Ele trouxe Aquela palavra Que nós vemos A verdade Eu sou o caminho Ou seja Eu sou a palavra Em outras palavras Que ele quis dizer A verdade Se ele afirma Que ele é a verdade É porque existia Algum ensinamento Mentiroso Como a gente já leu Tanto Pedro Como o apóstolo Paulo Falou sobre eles Existiam Crenças Mentirosas Existiam Pensamentos Filosóficos Mentirosos Que pareciam Até ser Agradável Pareciam até ser Inteligente A forma filosófica Que esses homens No passado Falavam Ensinavam as pessoas Mas no final Das contas Tudo que eles falavam Não levavam A vida eterna E eram mentiras Então quando Yeshua Ele se apresenta Como essa figura Trazendo O ensinamento Verdadeiro Na verdade Ele não veio Ele mesmo falou Eu não vim Para acrescentar Ou mudar As leis E os profetas Eu só vim Para cumprir O que ele quis dizer Com isso? Olha Eu só vim aqui Esclarecer Para vocês Trazer o entendimento Para vocês Daquilo que vocês Não estão entendendo Mas Tudo que eu disser Para vocês É fidedigno A tudo que já foi escrito Desde Moisés E os profetas Isso é simples E ao mesmo tempo É maravilhoso E a vida Por que que Yeshua Diz que Ele é a vida? Simples A resposta Da vida Nós já vimos Várias vezes Hoje Mas só para trazer Ainda mais A memória Vamos voltar Novamente No texto De provérbios Capítulo 4 Só para trazer A memória Provérbios Capítulo 4 Verso 22 Pois são vida Para quem as encontra Provérbios Capítulo 8 Verso 35 Por quanto Toda pessoa Que me encontra Acha a vida E ganha o favor Do Senhor Além Além Desses Desses dois Versículos Ou melhor Desses dois capítulos E dois versículos Nós vamos encontrar Muito mais Outras referências Sobre essa vida Que Yeshua Ele está falando Muitas e muitas Referências Em outras palavras A vida Nessa vida presente E a vinda Vidoura Ninguém vem ao Pai Se não por mim Se vós De fato Tivesses Me conhecido Tereis conhecido Também A meu Pai E desde agora Vós O conheceis E o viste Por que Jesus Falou isso? Simples Porque no primeiro capítulo A afirmação É exatamente Essa No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus Ele A palavra Estava no princípio Com Deus Se ele Estava com Deus É porque ele Conhecia Pessoalmente E de uma forma Íntima Esse Deus Da qual Ele falava Tanto Um outro texto Que traz Uma afirmativa De que Não apenas Iêxua Mas nós Também Podemos sim Ter Esse conhecimento E contato Íntimo Com o nosso Deus Está aqui Deuteronômios Capítulo 4 E a gente Pode ler Você pode ler Por favor Aqui Do verso 5 Até o verso 8 Eis que vos Incidei Todos os Estatutos E normas Conforme a fé Meu Deus Me ordenara Para que os Coloqueis Em prática Na terra Em que os Estáis entrando O objetivo De tomar Descorte Dela Sendo assim Cuidai E obedecer A eles E praticai Pois dessa Maneira Todos os Demais Povos Observarão A sabedoria E o Correto Juízo Que temos Ao ouvir Todos esses Decretos Povos dirão Em verdade Esta grande Nação É constituída De um povo Sábio E inteligente Pois A grande Nação Tem um Deus Tão próximo E pessoal Como o Senhor Nosso Deus Sempre que O Enfocamos O qual A grande Nação Tem Leis e Preceitos Tão justos Como Esta Torá Lei Que eu Estou Apresentando Nesse dia Positivo Ou seja Uma vez Uma vez Que Eu Observo E Pratico Os Estatutos E Normas Ou seja A palavra Do Eterno Isso me Traz A possibilidade Do que? De estar Próximo Detalhe Tão próximo E pessoal Com o Senhor Olha que maravilha É por isso que Yeshua Ele disse Que Aquele que Conheceu A ele Estava Automaticamente Conhecendo O Pai Também Exatamente Por isso Porque Da mesma Forma Que Yeshua Ele se Colocava Como Próximo Era Exatamente Essa figura Que o Pai Também Queria Apresentar O grande Problema É que Toda a Humanidade Lá atrás Desde a época De Adão E de Eva Quando eles Pecaram Uma coisa Interessante Aconteceu ali Que muitas Pessoas Elas Não param Para Conseguir Analisar E enxergar Se nós Olharmos O texto Você vai Ver o Seguinte A partir Do verso Oito Ele conta A seguinte Narrativa Que quando Soprava A brisa Vespentina O homem E sua mulher Ouviram O som Da movimentação De arro Que estava Passeando Passeando pelo Jardim E procuraram Esconder-se Da presença Do Senhor Não foi o Eterno Quem se afastou Do homem Mas o homem Que se afastou Do Eterno E todos os dias Nós vemos isso Acontecer Enquanto o Eterno Quer O tempo todo Está próximo Da gente Ele quer Compartilhar Seus assuntos Informações Conosco Tanto é Que o próprio Eterno Mesmo Cita na sua Palavra Acaso Eu faço Alguma coisa Sem antes Comunicar Ou consultar Aos meus profetas Sabe qual é É exatamente Aquela que a gente Leu em Provérbios 8 Todo aquele Que me despreza Ama a morte Se Yeshua Falou que ele É o caminho A verdade E ele É a vida E nós Lemos em Provérbios Que A palavra Escutar A palavra Isso nos Traz Vida É simples Uma vez Que eu estou Próximo Desse Deus Eu encontro O favor dele Eu recebo O favor dele E eu tenho A vida Tanto a terrena Quanto a vindoura Agora Quando eu procuro Me esconder Desse eterno O que eu estou Fazendo Eu estou Desprezando A sua presença É o mesmo Quem diz Ah eu não quero Estar perto dele Não quero Estar perto dele Qual é o resultado Disso A morte E foi exatamente Isso que aconteceu Com Adão e Eva Será que eles Agissem De forma Diferente O mundo Hoje Não seria Diferente Como assim Marcelo Eu quero dizer o seguinte Eles poderiam Até ter comido Do fruto Sim Poderiam ter comido Do fruto Mas será Que o contrário De se afastar Do eterno Que era a fonte Da vida E se eles Nessa ocasião Em vez de se esconderem Eles fossem Para cima Do eterno Eles fossem Atrás Eles fossem Buscar A presença Do eterno Será que hoje Não seria diferente Já parou Para pensar nisso Com certeza Seria diferente Porque Não que o texto Aponte isso Mas a gente Pode entender Que quando O eterno Ele Normalmente Isso aqui Que a gente Viu no verso 8 Era algo normal Que o eterno Fazia Ali no finalzinho Da tarde Quando ele Vinha ali Para passear Pelo jardim Ele não vinha Passear no jardim Porque ele não tinha Mais o que fazer Não Na verdade Ele vinha Para se encontrar Com quem? Com o homem E com a mulher Que foram os seres Que ele criou E Os seres Que com certeza Por mais que a Bíblia Não aponte isso Mas os dois seres Que com certeza Ele desejava Compartilhar Ele desejava Dialogar Com essas pessoas Agora Uma vez que Suponso assim Amós Eu vou Até Santa Cruz E eu chego No teu portão Eu vou Te visitar Eu sei Que você está Em casa E quando Chego no seu portão Eu chamo 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 você Aí vem o seu pai E diz Ó Amós não está em casa não Só que eu sei Que você está em casa Você me disse Alguns minutos Antes que você Estava ali Eu sei Que você está em casa Qual é a minha Sensação Eu vou me sentir O que Nossa Vou me sentir Chateado Eu vou me sentir Desprezado Eu vou me sentir Como Eu vim até aqui Para visitar O Amós E ele me trata Desse jeito Me trata dessa forma Nossa Isso é muito chato Deu para entender Com essa breve Analogia Qual foi ali A sensação Que o Eterno Teve O Eterno O Eterno Se sentiu Dessa forma Desprezado Por Adão E por Eva Ficou claro Esse entendimento Vou sim Avançando Avançando O nosso Estudo E já chegando Na sua conclusão Quando voltamos Para Mateus Capítulo 7 Verso 13 Ao 14 Quando nós lemos Entrai pela porta estreita Ou Entrai pelo caminho estreito Pois largo E amplo É o caminho Perdão Pois largo É o caminho E amplo O caminho Que levam A perdição E muitos São E muitos Perdão E muitos são Os que entram Por esse caminho Porque estreita É a porta Edifício O caminho Que conduzem A vida Apenas Uns Poucos Encontram Esse caminho Observa Que o texto Fala Que apenas Alguns poucos Encontram Esse caminho Quantas vezes Você já ouviu As parábolas De eixo De eixo Jesus Muitas vezes Certo? Sim Você já parou Para analisar O quanto De parábolas Fala Acerca sobre Enterrou O tesouro Enterrou Isso E depois De um tempo Encontrou Que Recebeu Uma certa Quantia E depois E depois Vendeu Outros Ali Que Outros ali Que receberam Um certo Valor Para que eles Pudessem Multiplicar E eles Na verdade Não fizeram Isso Da melhor Forma Mateus Capítulo 25 Fala Exatamente Sobre isso Mateus 25 A partir Do verso 14 Eu vou Mostrar Uma coisa Para você Somente A nível De conhecimento Mas isso Aqui também Está falando Sobre o caminho E eu tenho Certeza Que de hoje Em diante Quando você Todas as vezes Que você olhar Para essas Parábolas Você Nunca mais Vai olhar Elas Da forma Como você Olhava No passado E a sua Visão Ela vai Se abrir De uma forma Muito grande Não somente A sua Mas de todos Aqueles Que Acompanharem Assistirem Esse vídeo Futuramente Você pode Por favor Ler Nossa Ele é bem Grande Tudo bem Mas você pode Ler Por favor Apenas aqui Alguns Versículos Do 14 Até aqui O 18 Digo também Que o reino Será como O senhor Que ao sair De viagem Convocou Os seus servos E confiou-lhes Os seus bens A um Deu cinco talentos A outro Dois E a outro Um talento A cada um Conforme a sua Capacidade pessoal E em seguida Partiu de viagem O que havia Recebido Cinco talentos Saiu Imediatamente Investiu-os E ganhou Mais cinco Da mesma forma O que recebera Dois talentos Ganhou Outros dois Entretanto O que tinha recebido Um talento Afastou-se Cavou Um buraco Na terra E escondeu O dinheiro Que o seu senhor Havia confiado Os seus cuidados Ok Beleza Só um instante Por favor Ok Você pode observar Que quando fala De talento Muitas pessoas Acham que Esse talento Que está sendo Dito aqui É alguma Coisa boa Que você Saiba fazer Um exemplo Digamos que você Desenha muito bem E Eu digo Amorz é um cara Muito talentoso Etimologicamente Falando Não tem nada A ver uma coisa Com a outra Não vamos aprofundar Nessa questão Mas Só para ficar Claro aqui O porquê Que esse talento Ele aparece De uma forma Tão enfática Nesse texto Nós vamos observar Que essa palavra Talento Ela aparece Várias vezes Muitas vezes Várias vezes Mas observa Que no verso 15 Olha o que está dizendo A um Deu cinco talentos A outro Dois E a outro Um talento A cada um Conforme sua capacidade Pessoal Olha isso aqui A cada um Conforme sua capacidade Pessoal É como eu disse Isso aqui é só nível De conhecimento Afim de que Todas as vezes Que você olhar Para esses textos De parábolas Você Nunca mais Esquecer disso E você vai sempre Olhar para esses textos Agora com uma visão Muito mais ampla Lembra Do texto De João Capítulo 4 Quando Jesus Ele disse Olha A salvação Ela vem Dos judeus Lembra disso? Essas parábolas Na verdade Elas estavam falando Exatamente Do povo judeu Ou seja Conforme sua capacidade Pessoal O texto Que você leu De Deuteronômios Capítulo Só um instante O texto que você leu De Deuteronômios Capítulo 4 Ele fala Exatamente Algo Muito Mas muito Interessante Olha aqui Obrigado Só mais um instantinho. E nessa tradução, eu não estou conseguindo achar aqui a palavra, mas só mais um instante, por favor. Mas enquanto a gente procura, eu vou ditar aqui para você exatamente o que está nesse texto. O Eterno vem trazendo o ensinamento para o povo por meio de Moisés e falando acerca que essa nação de quem deveria ser usada como instrumento para o quê? Para ensinar as outras nações. Só mais um instante, por favor. Olha aqui. Não é exatamente esse versículo aqui, mas ele já vai trazer o entendimento sobre o que a gente estava lendo lá em Mateus 25, ok? E sobre o texto que eu estava tentando achar aqui, quando o Eterno diz, olha, ama os povos, ensine a eles. O verso 6 de Deuteronômio, capítulo 7, diz assim. Pois tu és um povo consagrado a Yahweh, teu Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. O verso 6 de Deuteronômio, capítulo 7, diz assim. O verso 14. Sendo assim, serás mais abençoado que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéreo, seja homem, a mulher ou o teu gado. Deixa eu jogar por aqui, que vai ser mais rápido. Deixa eu jogar por aqui, que vai ser mais rápido. Glórias ao Eterno. Voltando, eu acabei não encontrando o texto, me desculpe, mas voltando. Quando o Yeshua falava, nas suas parábolas, muito acerca sobre talentos, dinheiro, tesouro, todas essas coisas, era exatamente sobre o que nós vimos em Deuteronômios. e nós decorremos outros textos também, que traz essa importância da nação de Israel de ser um exemplo, de ser um modelo prático, modelo vivo, para que todas as outras nações, na face da terra, pudessem aprender como servir ao Eterno por meio da nação de Israel. É por isso que Yeshua vem trazendo exatamente essas considerações a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Ou seja, se a nação de Israel, ela seria essa nação escolhida para levar as escrituras, levar, melhor, a palavra do Eterno, os seus mandamentos, a sua vontade, você acha mesmo que Deus, ele iria colocar essa responsabilidade, ou seja, colocar um peso maior da responsabilidade sobre os brasileiros, por exemplo, se eles existissem naquela época? É claro que não. É por isso que aqui Yeshua vem falando sobre a cada um conforme a sua capacidade pessoal. É por isso que Yeshua disse, a salvação vem dos judeus, ou seja, o livramento vem dos judeus, em outras palavras. Depois deles, todas as outras nações têm acesso ao Eterno. Por quê? Porque eles já receberam essa palavra de forma antecipada. Aí você poderia dizer, Marcelo, tem algum texto que pode confirmar isso aí que está sendo dito? Sim, o texto de João, capítulo 1, bem no verso 10, está assim, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. O 11, ele veio para o que era seu. Quem era seu? O do mundo? Sim, mas em primeiro lugar, o povo judeu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O 12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Voltando novamente lá para Mateus 25, esses talentos que estão falando aqui, é exatamente o quê? A palavra de Deus, a palavra do Eterno. Todas as vezes que você olhar para esses tipos de parábolas, esses tipos de textos, seja falando sobre tesouro, seja falando sobre dinheiro, seja falando sobre talentos, todos eles estão trazendo referências à palavra do Eterno. E eu continuo assim. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais cinco. Sabe o que isso aqui está dizendo? Aquele que recebeu um conhecimento maior da palavra do Eterno, esse daí saiu, ou seja, evangelizou, e conseguiu mais pessoas para esse reino. É por isso que, e Yeshua, quando ele faz uma comparação do grão de mostarda com o reino de Deus, é exatamente isso aqui. Vamos avançar mais um pouquinho. Da mesma forma, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Entretanto, o que tinha recebido um talento, afastou-se, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar a conta com eles. Então, o servo que recebera cinco talentos, se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais cinco talentos, informando, o senhor me confiou cinco talentos. Eis aqui mais cinco talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Olha aqui, entra e participa da alegria do teu senhor. Eu vou parar por aqui, não vou avançar, mas é somente a nível de conhecimento. Esses textos, eles estão falando do quê? Da palavra do eterno. Eles estão falando exatamente sobre o assunto que nós estamos falando, sobre o caminho. Uma vez que você está trilhando por esse caminho, você tem a obrigação, literalmente falando, a obrigação de fazer com que aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu, venha a ser compartilhado. Marcos 16 é um grande exemplo disso. Nós já citamos isso aqui esses dias. O chamado do eterno. Ele lhes ordenou, Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Olha isso aqui. Lembra que isso aqui é altamente similar àquilo que nós acabamos de ler ainda há pouco, sobre os talentos. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vamos voltar novamente lá em Mateus 25. E deu cinco talentos a outro. Dois a outro. Um e a outro um talento. A cada um conforme sua capacidade pessoal. em seguida partiu em viagem. Quem partiu em viagem? O Senhor dele. É exatamente o texto que nós lemos em João 14. Quando eu for, eu me for, e vós tiver preparado um lugar, virei de novo e vos devarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais também. Deu para ficar claro essa ligação de parábola com palavra, com caminho, com todas essas ações? Deu para ficar claro isso daí? Eu sei. Certo. Agora vamos concluir. Ele disse que ele era o caminho. Nós já entendemos que esse caminho que ele está falando aqui, nós já entendemos que esse caminho se retrata, ou melhor, refere-se a própria palavra do Eterno. Salmo 119. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. já entendemos de uma forma muito clara que, por mais que você tenha a sua vida, a palavra do Eterno, ou seja, o seu caminho, ele vai estar sempre, sempre pronto e disposto a se alinhar com a sua vida, a se alinhar com o seu caminho, desde que você dê atenção e pratique aquilo que a palavra traz para você. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Vimos o porquê que Eixo, ele disse que ele é a verdade. Entendemos exatamente que Lórias é o Eterno. Entendemos exatamente que o próprio apóstolo Pedro Lórias e o apóstolo Paulo, ele falou, olha, vai haver um tempo em que pessoas vão distorcer o evangelho, eles vão distorcer a teologia, a sã doutrina, com pensamentos arrogantes, eles vão distorcer, até mesmo eles vão negar a salvação, eles vão negar o caminho da salvação. Você pega aqui segundo Pedro 3,16, você observa aqui, o Pedro, ele fala exatamente isso aqui, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, falando de Paulo, discorrendo nela sobre assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzido pelo erro da sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Ponto. Eu vou parar por aqui. Por isso que Eixo, ele disse que ele é a verdade. Tudo aquilo que foge da centralidade bíblica é mentira, é ilusão e em provérbios e Eclesiastes falou muito sobre isso. Olha, tudo é ilusão, tudo é em vão, tudo o que? Aquilo que foge do caminho da palavra do eterno. Nós vimos também que ele disse que ele é a vida. em provérbios, nós já vimos várias vezes que Glórias ao Eterno que toda pessoa perdão toda pessoa que dá atenção à palavra essa pessoa ela encontra olha, vida e essa pessoa ainda recebe saúde para todo seu ser. Em provérbios 8 no verso 35 nós vimos portanto toda pessoa que me encontra acha a vida. Então nós já encontramos a resposta do que eixo ele estava falando sobre esse caminho sobrenatural. Agora para que a gente feche com chave de ouro em cima de tudo isso que a gente viu falando sobre o caminho você acha você ainda acha que esse caminho essa porta esse caminho por mais que o texto aqui esteja dizendo que é difícil você ainda continua achando que esse caminho essa porta estreita ela é difícil você ainda continua achando isso? Eu já tenho a sua resposta mas eu quero ouvir de você antes de finalizar. Então o meu ponto de vista a respeito dessa mensagem é que a dificuldade ela está no no exercício da busca ali com Deus a gente você tocou nesse assunto bem no início da aula das pessoas que acabam desprezando o ensino da palavra de Deus e através desse ensino que ele é para nós uma bússola que nos direciona até a essa porta até esse caminho né a dificuldade ela se encontra nesse aspecto assim eu acredito a dificuldade está nisso e para a gente poder entrar nessa porta entrar nesse caminho é muitas coisas nós vamos ter que renunciar então por isso que é difícil porque nós não queremos renunciar isso nós não queremos aprender a palavra de Deus e é a bússola que nos direciona até esse caminho nós não queremos orar para estarmos em comunhão com Deus como você tocou no assunto a busca diante de Deus e Deus querer se revelar para nós como você citou o exemplo de Adão e Eva né que tudo poderia ser diferente se eles buscassem colocassem a Deus mas não foi isso que aconteceu e quando a gente vai perceber isso lá Gênesis né a partir de sete que o nome de Deus começou a ser invocado então percebe-se ali que foi ele na verdade que foi o percursor dessa busca de querer ter um contato com Deus de querer estar próximo de Deus né de ter essa intimidade com o Senhor então é nesse aspecto que eu vejo essa dificuldade não porque o caminho ele é difícil mas infelizmente somos nós que tornamos esse caminho ele é difícil certo pra finalizar eu vou pedir pra que você faça a leitura eu vou abrir por que que eu vou pedir pra que você faça a leitura porque quando a gente lê fica muito mais fácil da gente conseguir perceber fica muito mais fácil pra gente assimilar as informações só um instante por favor leia aqui o verso só um instantinho leia aqui por favor o verso 5 de Deuteronômio capítulo 30 ou melhor pra que haja peraí desculpa pra que haja uma coerência e coesão antes de ler aqui o 5 por favor leia aqui só um instante o verso primeiro o verso 2 certo e depois leia aqui o 5 por favor 1 2 e 5 portanto quando se cumprir em ti ó Israel todas estas palavras as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti e elas te atingirem onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações e quando te converteres a Yavé teu Deus obedecendo a sua voz conforme tudo o que hoje te ordeno tu e teus filhos com toda disposição do coração e vontade da alma ele te repatriará para a terra dos teus antepassados e dela tomará esforço definitiva ela fará ele fará com que sejas mais feliz próspero e te multiplicará em número mais ainda que os teus pais na antiguidade vamos dar uma pausa você concorda comigo que desde quando o eterno tirou o povo lá do Egito atravessando o deserto por mais que eles tenham passado por poucas e boas por causa da desobediência deles você concorda comigo que o deserto era um caminho para a terra de Canaã concordo você concorda comigo que se eles sofreram nesse caminho não foi por causa da palavra do eterno mas sim por causa deles mesmo por causa da teimosia deles você concorda sim ou não concordo eles dificultaram tudo isso é exato a resposta bíblica para isso sem a gente fugir do assunto e isso é muito bom porque as pessoas que estão em casa vão até mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com as escrituras e nunca entenderam porque que essas coisas aconteceram e acontecem até hoje nas nossas vidas só um instante a resposta está aqui Hebreus capítulo 3 a partir aqui do verso 7 olha o que diz assim como proclama o Espírito Santo hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova ainda que durante quarenta anos tenham contemplado as minhas obras por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus o que está aqui os meus caminhos eu vou voltar de novo o coração destes está sempre se desviando de onde do caminho do eterno ficou claro porque que eu disse que eles estavam no caminho mas que não foi por causa do caminho ou seja o deserto a gente poderia conjecturar o deserto como a porta estreita ou seja o que era difícil de fato a gente poderia conjecturar dessa forma porque o deserto durante o dia é muito quente durante a noite é muito frio ainda tem os perigos dos animais não somente os animais mas os bichos peçonhentos também então de fato isso era algo muito difícil mas o que dificultou ainda mais não foi a temperatura do deserto porque diz as escrituras que durante o dia o eterno colocava uma nuvem para proteger eles do calor e à noite uma coluna de fogo para aquecer eles do frio então o que mais eles queriam se a dificuldade do deserto era o calor escaldante e o frio noturno eles não tinham essa dificuldade olha só que interessante quem dificultou o caminho deles não foi a palavra como nós estamos vendo que o caminho e a palavra são a mesma coisa você começa a entender agora o porquê que eu disse que eu sou crítico em entender e aceitar que essa porta ela de fato é estreita não é o problema não é a porta o problema somos nós o problema não é o caminho o problema não é a palavra o problema somos nós o problema não é a renúncia em si o problema somos nós e por que que eu afirmo isso com tanta de uma forma tão enfática com tanta ênfase porque a palavra por si só ela responde exatamente isso que nós estamos falando aqui agora e se a gente voltar lá para Deuteronômios 30 onde nós estávamos olha a continuação olha bem a continuação glória ao eterno a continuação do desse texto olha bem o verso 8 quanto a ti voltarás a sabedoria ao bom senso de obedecer a voz do Senhor pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te tornará próspero em todo o trabalho da tua mão os filhos dos teus ventres as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra o Senhor voltará a se alegrar em ti ó Israel assim como se comprasia com a felicidade de teus pais na antiguidade eu vou só trazer aqui um esclarecimento lembra que lá em no livro de Nemias quando o texto diz assim a alegria do Senhor é a nossa força muitas pessoas não conseguem entender o que aquele texto está dizendo é exatamente isso o Senhor voltará a se alegrar em ti quando quando você voltar a sabedoria ou seja botar em prática os ensinamentos das escrituras e o bom senso de obedecer a voz do eterno ele vai se alegrar em você quando quando você colocar em prática todos os seus mandamentos olha como é simples e ele também vai ficar feliz olha o eterno vai ficar feliz quando quando ele te tornar próspero em todo o trabalho da tua mão aqui olha bem o tamanho da magnitude disso aqui assim como se comprazia ou seja assim como ele ficava feliz alegre com a felicidade dos teus pais na antiguidade isso aqui é exatamente o que está em provérbios glórias ao eterno perdão é exatamente o que está em eclesiastes capítulo só um instante capítulo 9 não é isso calma desculpa aqui o verso 7 de eclesiastes 9 portanto vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente pois Deus já se agradou do que fazes em uma outra tradução eu não sei se aqui a gente vai conseguir mas em uma outra tradução essa expressão de que Deus já se alegrou do que você fazes calma aí calma aí acho que a gente não vai conseguir encontrar aqui mas enfim numa outra tradução mais próxima do hebraico o texto ele fala da seguinte forma só um instante provérbios eclesiastes o texto ele fala da seguinte forma só um instante olha aqui diante disso aproveite a vida coma do bom e do melhor aprenda a apreciar um bom vinho sim Deus tem prazer no seu prazer olha só sim Deus tem prazer no seu prazer em outras palavras Deus já se agradou do que fazes ou seja se você está fazendo algo que isso está te trazendo alegria verdadeira felicidade você está se sentindo bem com isso desde que isso esteja de acordo com a palavra do eterno você pode ter certeza de que o eterno ele também está feliz ele está se sentindo alegre ele está se sentindo alegre porque você está alegre aí eu continuando aqui o verso 10 se obedeceres a voz de arro é teu Deus vivenciando sinceramente todos os teus mandamentos e decretos escrito neste livro da Torá a lei caso te converta dos teus maus caminhos olha maus caminhos e voltes para o Senhor o teu Deus com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma olha só cara aí mais a frente só mais um instante no verso no verso 14 olha o que que diz aqui vamos ler aqui a partir do a partir do verso 11 porque este manda melhor vou pedir para você ler a voz do 11 até o 14 por favor a fim de que esse entendimento ele massifique na sua mente por gentileza 11 ao 14 porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem suportável para ti tampouco está fora do teu alcance ele não está nas regiões celestes para que possas questionar quem subirá por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática também não está além do mar de modo que fiquês alegando quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós a fim de que possamos compreender e colocar em prática nada disso eis que a palavra está muito próximo de ti e faça-te assimilar está na tua boca e no teu coração por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia você entendeu agora porque que eu disse que eu tenho dificuldade em entender que aquela porta de Mateus capítulo 7 verso 13 14 você tem você entende agora porque que eu não consigo entender o porquê que viver esse caminho é difícil ou seja foi exatamente o que a pergunta que eu te fiz no começo e depois novamente a dificuldade não está no caminho a dificuldade está em nós somos nós que dificultamos ou foi o povo atravessando o caminho do deserto quem dificultou como a gente viu em Hebreus capítulo 3 quando o senhor rua ou o Espírito Santo ele disse olha a mente desse pessoal está sempre se desviando eles estão sempre se afastando do ensinamento daquilo que que eles precisam fazer é por causa deles mesmo que eles estão sofrendo durante 40 anos eu providenciei para eles a cobertura da nuvem para que eles não sentissem calor eu providenciei o calor durante a noite para eles não sentirem frio eu providenciei água eu providenciei tudo tudo para eles e o verso como você leu o verso 5 de Deuteronômio 30 verso 5 ele falou muito claro ele fará com que sejais mais feliz pera lá se o caminho é difícil como que eu vou encontrar felicidade numa coisa que está me trazendo tristeza é um paradoxo paradoxo que não faz muito sentido você entendeu o que eu quis dizer não faz sentido como que eu vou sentir prazer como que eu vou me sentir alegre com algo que me traz dores com algo que me traz dificuldades não faz sentido aí você poderia dizer Marcelo mas os apóstolos eles estavam seguindo esse caminho alguns deles foram torturados cortados crucificados de cabeça pra baixo outros e aí Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você concorda comigo que o que a gente acabou de ver aqui no texto de Deuteronômios, bem aqui, a partir do verso 11, quando falou. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, nem insuportável para ti. Tampouco está fora do teu alcance. O verso 13... Perdão. O verso 14. Nada disto. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Por que eu citei esses dois versos? Antigamente, as pessoas tinham dificuldade muito grande em ter o conhecimento, em ter a palavra do Eterno. E hoje, todos nós temos acesso a pelo menos um versículo por dia. Então, a dificuldade que eles tinham no passado em conhecer o Eterno e obedecer ao Eterno era muito maior do que a que nós temos hoje. Eu falo isso até como uma forma de desabafo e lembrando a você o que eu falei lá atrás no começo. Para mim, é triste demais você oferecer a palavra do Eterno para as pessoas, você convidar as pessoas para estudar e algo mais. E você percebe que algumas pessoas tratam essa palavra que dá vida agora, que traz felicidade agora, e que também vai te trazer a vida eterna. É muito triste você observar o desprezo dessas pessoas. O desprezo é o exemplo que eu dei lá de Adão e de Eva. Em vez de se aproximar do Eterno, a gente se afasta dele. É isso, Amós, que às vezes eu paro para pensar. Não que Deus dependa de mim, de você, de quem for, para que a palavra dele venha ser apregoada a mundo afora. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes eu fico pensando a tristeza de Deus quando ele entregou a sua palavra e Yeshua, ele saiu de onde ele estava para vir aqui na Terra, para que a gente pudesse entender quem era o Pai, quem era ele, quem era o Senhor Huar, o Espírito Santo, para que a gente pudesse ter um contato com a sua palavra e a possibilidade da salvação da vida eterna. Às vezes eu fico parando para pensar a tristeza dele e do Pai e do Senhor Espírito Santo quando desprezamos, estudarmos, nos dedicarmos à palavra do Senhor. Você consegue entender o que eu disse? Consegui, sim. Se eu me sinto triste, imagina o Eterno. Imagina Deus. É por isso, Amós, a gente está aqui até essa hora. Você pode ter certeza, meu amigo. Os minutos que você perdeu de sono, na verdade você não perdeu nada. Você está ganhando, Amós, aquilo que a gente leu. Você está ganhando vida, você está ganhando o favor do Eterno, você está ganhando saúde para todo o seu ser, mente, seu corpo. É isso, Amós, que você está ganhando. E o melhor do que o agora, como a gente falou do caminho natural que... O caminho natural e o caminho que todo ser humano tem, que Yeshua não dava muita ênfase para isso, o melhor de tudo isso é a vida eterna, meu irmão. Você pode ter certeza disso. E todos vocês que, pelo YouTube, estão nos acompanhando, vocês também podem ter a certeza disso. Você não está perdendo nada buscando a palavra, buscando o conhecimento. Quanto mais conhecimento na palavra, a única pessoa que vai ser beneficiada é você mesmo, como a gente viu em Provérbios. Que se você se aproximar da palavra, se você se aproximar de Deus, o benefício vai ser todo teu, é o que a gente leu. Todo seu. Talvez você, nos ouvindo pelo YouTube, talvez você nunca nem ouviu falar sobre esses assuntos que aqui nós falamos. Não tem problema. O mais importante é que você termine esse estudo de hoje entendendo, compreendendo tudo o que foi dito. Eu sei que muitas informações que aqui foram passadas, talvez de primeiro momento, foram um pouco complexas demais, ou até rápidas demais. Não se preocupe. E Yeshua disse que ele deixaria conosco, quem? O Espírito Santo, que além de ser o nosso advogado e nosso consolador, ele nos ensinaria toda a verdade. Então, não se preocupe. Da mesma forma que eu também não quero me preocupar em levar horas e mais horas e mais horas aqui para trazer os mínimos detalhes, porque eu sei que essa função não é minha. Essa função é do Errua, a Cadestre do Espírito Santo. Mas eu digo para você, a nós e a todos que podem ouvir a minha voz nesse momento, o melhor que você pode fazer na sua vida hoje é o que a gente aprendeu aqui. É dar importância para a palavra, é obedecer a palavra, é viver ela. E o texto que está na nossa frente está deixando muito claro isso. A palavra está muito próxima de você, Amós, e fácil de assimilar. Está na tua boca e na tua mente, o coração ali é mente. Por isso, poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Se o caminho, ele fosse tão difícil assim, o Eterno nunca diria que ele seria fácil de assimilar. Quem dificulta, meu amigo, somos nós. E uma vez que eu entendo que quanto mais, ou melhor, quanto menos eu dificultar o caminho, o melhor é para mim mesmo. O benefício é todo meu. Você quer fazer, Amós, alguma consideração sobre o que nós falamos aqui hoje? Nenhuma consideração, não, Marcelo. Glórias ao Eterno. Deu para esclarecer um pouco mais sobre o assunto da porta, do caminho, até outros assuntos que nós relatamos aqui também? Eu sim, graças a Deus, deu para dar uma esclarecida. Glórias ao Eterno. Eu quero agradecer a você, Amós, pela sua paciência, agradecer a todos que estão nos acompanhando ao vivo, no YouTube, e os que vão ver também, posteriormente, esse vídeo. agradeço a todos vocês nessa nossa estreia, da nossa análise crítico, com refutações gerais. Muito obrigado. E lembrando, todos os dias, o nosso Bait em Ação vai estar sempre publicando uma nova edição de estudos, vai estar sempre publicando um novo vídeo com o conteúdo dos nossos trabalhos. Desde o hebraico, até as análises crítico-textual, etimologias, histórias bíblicas, tudo isso para a honra e glória do Eterno. Vamos fazer uma coisa que a gente esqueceu de fazer no começo? Adivinha? Oração. Exatamente, meu amigo. Amós, eu vou deixar você fazer esse agradecimento e pedir ao Eterno para que ele possa nos permitir, nos desconectarmos desse momento de estudo. Amém. Senhor Deus, nessa noite, na verdade, essa madrugada, queremos agradecer eu e o teu filho Marcelo, juntamente com aqueles que estão assistindo a live, como aqueles que irão posteriormente assistir. Que o Senhor possa nos abençoar com esse estudo e que tudo aquilo que foi ensinado tenha sido colocado em prática. Para que possamos, Senhor Deus, conseguir alcançar graça diante de Ti e venhamos fazer aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Então, eu peço ao Senhor que o Senhor possa nos despedir nessa noite, nesse estudo, nos dando uma noite abençoada do sono que nós necessitamos é que possamos aprender cada vez mais a sua palavra e colocamos em prática. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda. Eu peço nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glórias ao eterno. Amós, muito obrigado. Espero que você tenha gostado para a honra e glória de Eixo, para a honra e glória de Avilo Malqueno, ou seja, o nosso Pai, nosso Mestre, nosso Rei, e ao Senhor Rua, que acadece também, ou seja, o Espírito Santo. Tá bom? Amém, meu amigo. Muito obrigado, tá? Deus continue a minha história na sua vida. Tudo bem proveitoso. E vamos lá. A ajuda de Deus a gente vai colocar em prática e vamos conseguir melhorar a cada dia e buscarmos esse caminho de intimidade com Deus. Glórias ao eterno. Fica no xalão, amado. Até mais. A todos vocês, uma ótima noite. Laila Torre, a todos, fiquem no xalão. Tchau, tchau. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.